O Governo União Força e Trabalho convida você para junto e celebrar o Réveillon 2019 na Praia da Chácara. Domingo dia 30 a partir das 14 horas tem o pré-Réveillon com as seguintes atrações. Banda Estação 67, Ed dos Teclados e Uziel Souza e Banda Mel da Ilha. Na segunda-feira dia 31 tem o grande Réveillon 2019 com várias atrações, queima de fogos e muita diversão. Em início às 21 horas com o DJ Neto Duarte, o DJ oficial do evento, cantor Ervinho Maciel, Edinho dos Teclados. Lançamento do Show Live 2019 com o DJ Rayan Projet, um mega show com a Banda Raveli e um mega show com a Banda Raveli. Réveillon 2019 na Praia da Chácara, Realização Prefeitura Municipal de Porto de Móis, Governo, União Força e Trabalho.